Como isso é em moral, né, rapaz? Agora que era a hora da vera chegar aqui, mas nem pelo teste dormiu bem. Mas nem pelo teste dormiu bem. Bem longe dele. Bem longe, é. É, irmão, a gente vai pegar a perna de boi, né? Isso aqui é assim. Olha isso. Ele é velhão, parece que ele é terra, velho. Descendo-se. É, ele é o que eu desço. A minha cabeça é grande, assim. Quando nasceu pra fazer, não parava nada mais não. Coitado, mas ele não tinha mais a cabeça. Aí viu ontem, bateu a gente com ela. Mas ela perdeu comigo ontem. Ela tá com medo de chegar perto de você sem cagar nela. Aí, ó, o Marcelão tomou o leio da vaca tudo. Eu cheguei essa manhã, ele tinha cagado lá. Era bravo como que era ele. Tava que ia chegar fora. Acorda mais não? Não. Não. Acorda só com a barra. Brincada. Tá que filma esses boi carecas dentro do óleo. É só os carecas desses boi também. Boi carreiro, velho. Boi carreiro, velho. Bom dia. Bom dia. Boi carreira. Boaazione. Boa pennpack�. Boa noite. Boa songs. Boa noite. Boa noite. essa é a mãe a fia é maior que a mãe a garrincha está dando leite até hoje aqui é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.